Eu vou ir longe né a toa, vou ir longe né a toa Eu vou buscar na fazão porque a maconha de lá é boa Eu vou ir longe né a toa, vou ir longe né a toa Eu vou buscar na fazão porque a maconha de lá é boa Porque a maconha de lá é boa, porque a maconha de lá é boa Depois que eu dar um pro chão Eu vou ficar renda à toa porque a maconha de lá é boa Porque a maconha de lá é boa, depois que eu dar um pro chão Eu quero saber por que a maconha é ilegal Se ela é uma planta, é uma erva natural Eu quero saber por que ela é ilegal Se ela é uma planta, é uma erva natural Quero fazer minha mente, quero ficar de boa Deixa subir o balão, revica a renda tua Não vou mostrar canjiga porque eu não sou bobão Porque quem ri demais fica na vacilação Eu vou ir longe né a toa, vou ir longe né a toa Eu vou buscar na fazão porque a maconha de lá é boa Eu vou ir longe né a toa, vou ir longe né a toa Eu vou buscar na fazão porque a maconha de lá é boa Porque a maconha de lá é boa Porque a maconha de lá é boa Depois que eu dar um pro chão Eu vou ficar renda à toa Porque a maconha de lá é boa Porque a maconha de lá é boa Depois que eu dar um pro chão Eu vou ficar renda à toa Eu vou ir longe né a toa Vou ir longe né a toa Eu vou buscar na fazão porque a maconha de lá é boa Eu vou ir longe né a toa Eu vou buscar na fazão porque a maconha de lá é boa Porque a maconha de lá é boa Porque a maconha de lá é boa Depois que eu dar um pro chão Eu vou ficar renda à toa Porque a maconha de lá é boa Porque a maconha de lá é boa Depois que eu dar um pro chão Eu quero saber porque a maconha é ilegal Se ela é uma planta, é uma erva natural Eu quero saber porque ela é ilegal Se ela é uma planta, é uma erva natural Quero fazer minha mente, quero ficar de boa Deixar subir o balão e ficar rindo a tua Não vou mostrar canjiga porque eu não sou bobão Porque quem ri demais fica na vacilação Eu vou ir longe nem à toa, vou ir longe nem à toa Eu vou buscar na fazão porque a maconha de lá é boa Eu vou ir longe nem à toa, vou ir longe nem à toa Eu vou buscar na fazão porque a maconha de lá é boa Porque a maconha de lá é boa, depois que eu dar um pro chão Eu vou ficar rindo a tua Porque a maconha de lá é boa, depois que eu dar um pro chão Eu vou ficar rindo a tua